Morena Com meu batalhão supério Vou dar um passeio na avenida Beira-mar nessa ilha do amor Com meu batalhão supério Sacudindo o meu maracá Que é a minha guitarra e o meu violão Sacudindo o meu maracá Que é a minha guitarra e o meu violão Comecei a cantar dia de lua cheia No fim do inverno eu torno voltar Comecei a cantar dia de lua cheia No fim do inverno eu torno voltar Vou dar um passeio na avenida Que é a minha guitarra e o meu violão Que é o meu baracá E o meu baracá Que é o meu baracá Cosa está tudo Orelha começa lá Na sua porta eu vou verdadeirar Morena do meu jorra Na sua porta eu vou verdadeirar Mudaram pra ser uma beleza de amar Essa linda do amor O meu batalhão supério Mudaram pra ser uma beleza de amar Essa linda do amor O meu batalhão supério Mudaram pra ser uma beleza de amar É o conjunto de poderes.